E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel do Curso de Guitarra Online Estou aqui no correio, né? Deixa eu ver se eu consigo achar a placa do correio ali, ó Acabei de enviar o pedal pro Rodolfo, lá do Maranhão, em São Luís E eu mandei umas palhetas, né? Vocês vão ver agora, eu vou mostrar pra vocês as palhetinhas que eu mandei, o pedal e alguns adesivos Aqui tá o material preparado que eu vou mandar para o Rodolfo, lá do São Luís do Maranhão Então aqui o pedalzinho, tá legal? 5 palhetas tamanho normal, 3 palhetas da Jazz 3 um pouquinho maior E 3 palhetas da Jazz 3 do tamanho pequenininho E aqui alguns adesivos do Curso de Guitarra Online É isso aí, parabéns Rodolfo pelo pedal, uma ótima aquisição E é isso aí gente, foi muito bom fazer o sorteio Chegamos aos 10 mil inscritos, agora a gente vai lutar para chegar aos 100 mil Eu sei que tem 15 mil, 20 mil e tal, mas a minha meta é 100 mil Beleza gente, um abraço e até o próximo vídeo